Bom, hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra falar a respeito um pouco sobre o que é que tá rolando aí, né, ultimamente na comunidade mobile. Pra quem sabe esse negócio de leak e tal, né, tem muita gente que não gosta disso. E tão falando que a farm, né, a hashtag farm tá acabando com a comunidade mobile, que essas pessoas que tão gravando vídeo de leak é porque não tem conteúdo, é porque é isso, é porque é aquilo, que é pra não farmar, enganar inscrito. Mas, galera, eu vim falar uma coisa aqui pra essas pessoas, mano. Bom, primeiramente, pra começar, todo mundo que tá no YouTube grava o que quiser. Desde quando ela criou o canal, batalhou pra ter os seus inscritos, ela tem direito de gravar o que ela quiser e o que ela bem entender. Isso já é uma maneira de muita gente ficar calada. Outra coisa é que os caras que tão fazendo esses vídeos, principalmente os pessoas da farm, o Robin, JP e tal, tão fazendo isso pra se divertir os inscritos, assim, praticamente, porque vocês podem prestar atenção que a maioria das pessoas que fala que o Robin, que JP e a farm não tem conteúdo, é aquelas pessoas que só ficam gravando mod, addon, textura, entendeu? E eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra criticar nem a farm e também nem essas pessoas que criticam, né, as pessoas que gravam vídeo de leak, entidade e tals. Porque sendo fake ou não, galera, você tem que entender que isso é uma diversão pros inscritos. E não adianta ficar falando, ah, nossa, tão querendo mentir pros inscritos, tão querendo enganar os inscritos. Mano, você tá sendo criança falando isso, porque, tipo, não tem como a pessoa enganar ninguém fazendo um vídeo de Minecraft, cara. Isso é uma diversão. Isso tem addon, tem mod, sendo verdadeiro, sendo fake, sendo falso. O importante é se divertir. O importante é a pessoa que tá assistindo gostar. E eu tô vendo aí que as visualizações dos vídeos da galera tá sendo muito bom, os likes tá sendo bons, isso significa que a galera tá gostando. Mas se fosse no caso de que os inscritos das pessoas da farm reclamarem por isso, porque o canal, por exemplo, assim, vamos supor que o canal é do Robin Hood. É o canal dele, eu sei, ele criou tal, tal, tal. Mas os inscritos é que dão o feedback pro vídeo, porque se eles não tivessem os inscritos, ele não seria quem é hoje, assim, tipo, sabe, no YouTube. E, então, tipo, se a pessoa, se os inscritos começam a comentar, ah, para de gravar isso, não tô gostando, deixando dislike. Eu acho, sim, que ele vai parar de gravar, por quê? Não, eu vou parar de gravar porque as pessoas não tão gostando mais desse conteúdo, então vamos partir pra outro conteúdo pra ver se a galera vai gostar. Mas não adianta um monte de gente ficar fazendo vídeo, ah, a farm destruiu isso, a farm destruiu a comunidade. Mano, comunidade mobile, vocês têm que entender que a comunidade mobile não é só comunidade MCP. Comunidade mobile é tudo aquilo que grava no celular, que tem a ver com o celular. Então você tem que parar de ficar falando isso. E quando vocês quiserem criticar a comunidade do mobile, né, entre aspas, vocês falam a comunidade MCP, né, que no caso, a comunidade mobile não tem nada a ver com isso, e sim a comunidade Minecraft Pocket Edition, tá? Vocês, a gente próprio que grava os vídeos, que se tornou a comunidade assim. Não é por causa de leak, não é por causa de Hollywood, não é por causa de JP, KC, nada. É nóis, galera. Inclusive eu falei até errado, nóis não, né? São, tipo, praticamente as pessoas que criticam que tão estragando essa comunidade. Então faz o seguinte, para de criticar menos, grava vídeos pro seu canal. Se você quiser assistir e ver, se inscreve se não gostar, se desinscreve do canal dos caras que gravam isso e tals. Eu, principalmente, eu curto, eu me divirto assistindo esses vídeos. Então isso que é importante, que é os inscritos da pessoa que gravou gostar. Enquanto os inscritos gostar, ele vai estar trazendo. E não adianta criticar nada e que não vai valer a pena, ok? Então ninguém tá estragando a comunidade mobile, a comunidade MCP, entre aspas, né? Então essas pessoas que criticam que sim tá acabando com a comunidade MCP. Então acho que a gente deveria um pouco mais parar de criticar e seguir nos nossos objetivos. Porque quando a gente para de falar da vida dos outros e começa a focar no nosso objetivo, começa a dar certo. Mesmo que não estiver dando certo, um dia vai dar certo. Só não sei a hora ou o momento. Mas eu tenho certeza que se você tiver fé e lutar em busca dos seus objetivos, vai dar tudo certo. Então parem de ficar criticando os vídeos dos outros. Se você não gostar de ver, tudo bem. Não vai lá dar dislike, denunciar que não vai valer a pena. Entendeu? Simplesmente não assiste e ignora isso. Nem fica mandando direto e ignora que não vale a pena querer aparecer em canal de treta. Enfim, beleza? Então é basicamente esse vídeo para mim expressa aqui porque eu não estava aguentando mais e eu tive que fazer esse vídeo. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Eu vou entender. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. São vídeos de Minecraft Pocket Edition aqui também da comunidade MCP. Entre aspas. Então é isso. O meu Twitter e as redes sociais vão estar na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu vou estar respondendo todo mundo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Busca em luta para os seus objetivos que eu sei que um dia vai dar certo. Pode demorar, mas pode crer que se você ter fé e seguir em frente sem parar lutando, vai dar certo algum dia. Ok? Espero que todos tenham compreendido. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.